Olá, esse aqui é o meu violão afinado em sol, somente com quatro cordas, é como se fosse afinação de cavaquinho, foi retirado as duas cordas de cima, então você pode tocar fazendo as mesmas notas do cavaco, simplesmente você aplica as técnicas do violão. E aí E aí Então é isso, é só você transformar o teu violão numa afinação em sol, e você utiliza ele na mesma formação de notas do cavaco. Valeu! E aí 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 E aí